E aí galera, beleza? Voltando aqui hoje com o Acadianos, mais um jogo de Super Nintendo para início de gameplay. Hoje aqui, Aladdin. Rapaz, esse é um jogo que eu joguei muito, curti demais. Há duas versões dela, uma versão para o Mega Drive e uma versão para o Super Nintendo, são bem diferentes, não sei nem como foi a produção, não procurei saber quem que fez a produção do jogo e tal. Particularmente, eu joguei os dois, mas por motivo de nostalgia, que eu tive acesso na época de moleque, meu preferido é esse aqui. Muita gente que eu conheço. Deu ruim, peguei não. Cadê essa vasilha? Volta, vamos ver. Um motivo de nostalgia mesmo, galera, de ter acesso quando eu era moleque. Aí eu prefiro esse aqui. Mas nos grupos, em geral, eu vejo muita gente dando preferência para o do Mega Drive. Consegui de novo, olha isso. Esse aqui eu vou te falar de cara, já recomendo muito. Se porventura você quiser ver qual que é a do Mega Drive. Bom, enfim. Aí eu já recomendo os dois, porque o do Mega Drive também não é ruim não. A diferença é que eu já vim conhecer já velho. Então não tem toda aquela história comigo. Eu acho que eu errei. Vamos ver se vai dar. Passou. Então, beleza. Fechamos aí a primeira fase. Bora, bora, bora. Nossa, velho. Difícil de acertar o Aladinho. Vamos lá, bora, bora, bora. Vamos lá, bora. Vamos lá. 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 Cara, olha o jogo que, para mim, todo ele. Tudo Não tem uma fase que eu acho assim Me incomoda Falar nisso tem Tem gameplay dele aí no canal completo Vou tá disponibilizando aí no canto direito na tela aí Pra você, pra quem quiser assistir a gameplay inteira Já que isso aqui é só a minha demonstração Minha início de gameplay pra galera Basicamente galera, o meu início de gameplay É tudo aquilo que eu vivi E ainda vivo, vamos dizer assim De jogatina Então sempre que eu vejo algum jogo interessante E na época eu não tiver acesso Eu venho Eu posto aqui também Não podia ter subido ali Pra quem já tá seguindo o canal aí Pra você tá inscrito no canal Fica de olho aí que eu vou tá sempre fazendo a live aí Comecei a sequência do Diablo 3 Tá, vocês que tiverem interesse aí no Xbox 360 Vou tá dando sequência aí no Diablo 3 Pelo Xbox 360, beleza? Rapaz, você quase me... Opa, dei bisa nomin кажда aí Opa, dei não aqui Opa, dei Rumi aqui Opa, dei Rumi aqui Opa, daба De precisava raz们 Pra você não disease Ah não Tá aí um jogo que eu passei alguns natais Jogando, literalmente Bom galera, encerrando aí Mais uma Início de gameplay Apresentando vocês aí a Aladdin Demonstrando aí como é que é o jogo Nem vou dar sequência aqui na fase não Vamos encerrar por aqui Mas beleza, valeu, se inscreva Deixa seu like aí, nós estamos aí Fazendo vídeo toda semana Em torno de dois vídeos por semana Se você curtiu aí, inscreva-se Deixa o like aí, valeu